Vem aí Guilherme Souza, Hugo Sanches, jogou na grande área, passou, gol, é do CRP, o William Pabio. Vem Hugo Sanches, vai jogar lá na grande área para o William Pabio, olha a chance, passou, gol. Gol, é do CRP, de novo de bola parada, comemora muito o Galo e adivinha quem foi? O dono da camisa 5, Matheus Silva. Vai ser autorizado pelo deles Ribeiro Serafim, pode diminuir, vem Alexandre, passou, gol. Gol, é de Alexandre, camisa 9.